Quem tem 40 anos de idade ou mais, pode comemorar, você que tem 40 anos ou mais, preste muita atenção, porque acaba de sair a melhor notícia, que pegou muita gente de surpresa, aposentadoria, pra quem tem acima de 40 anos, se você tem essa faixa etária, já 40 anos de idade ou mais, já deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, porque saiu a melhor notícia de todas, assinada aí pelo governo federal, e eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo. Mas antes eu peço pra que você curta, clique no coraçãozinho, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, e siga aqui o nosso perfil, pra você ficar por dentro de todas as informações. Pois é, pessoal, você que tem aí essa faixa etária de idade, 40 anos ou mais, segundo o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, juntamente com o governo federal, você vai poder estar solicitando a sua aposentadoria. Quem é que vai poder solicitar? Vocês que trabalham com agentes químicos, agentes nocivos, prejudiciais à saúde. Então agora foi estabelecida essa lei, pra quem tem aí essa condicionalidade de estar se expondo ali a agentes químicos que são prejudiciais ao longo do tempo, vai poder estar pegando um laudo médico e dando entrada na sua aposentadoria aí. Por invalidez, é isso mesmo. Então é uma notícia muito boa. Já deixa o seu comentário que é muito importante, viu gente? Não esqueça também de seguir aqui o nosso perfil. Eu sempre tô trazendo conteúdos aqui informativos pra vocês, vocês que são do Bolsa Família e INSS, e no modo geral também. Então curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Obrigado.